Distinguir os sintomas de Covid-19, gripe ou constipação não é fácil, uma vez que alguns são comuns, mas há sinais que são exclusivos de cada doença. A chegada do inverno é sinónimo de casos de gripe e com o aumento do número de casos de infecção por Covid-19, é preciso saber distinguir os sintomas. O mesmo se aplica à simples constipação. O governo da Austrália, com base em dados da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças, esquematizou os diferentes sintomas consoante o diagnóstico. A FEP é um sintoma comum, tanto nos casos de infecção da Covid-19 como na gripe, mas numa constipação já é rara. Já a tosse, principalmente a seca, é um dos sintomas mais comuns de quem tem Covid-19. Mas quando está com uma gripe ou constipado, também é comum aparecer este sintoma. Associada à tosse, muitas vezes vêm as dores de garganta. Saiba que se lhe doer a garganta, é provável que esteja apenas constipado ou com gripe, já que nos casos de Covid-19 este não é um sintoma muito comum. A falta de ar é um sintoma frequente nos casos de Covid-19. Já o cansaço e as dores de cabeça e no corpo são mais comuns numa constipação ou num estado gripal. Se ouvir alguém espirrar não precisa de ficar apreensivo, é provável que a pessoa esteja apenas constipada, já que o sintoma não está associado nem à Covid-19 nem a uma gripe. Mas não se esqueça que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Em caso de dúvida, contacte as autoridades de saúde.